Então, cara, é uma parada complicada Que mexe com um vício Um ímpeto Antigo do ser humano Que não é localizado só no Brasil É um negócio global Tem outra questão, né? Pô, Felipe As bets, galera Mais de 1% do PIB ano passado já foi Lá pras bets, né? E tá preocupando os bancos, né? A Federação de Bancos Já falou que tem muitas pessoas Se endividando, né? Então, às vezes a pessoa ali ganha Ganha pouco, 2, 3 mil Ela pega o cartão dela, coloca lá no tigrinho Porque viu um influencer Falando que paga A plataforma bugou, tá pagando Bom, galera, você que tá aqui no Tubacast Você é uma pessoa estudada Você sabe que é um otário a pessoa que faz isso daí, né? Mas por que será que tá saindo Bilhões do Brasil aqui? É... Saindo mesmo, gente, é bilhões que estão Que está saindo, a última vez que eu vi Na pesquisa era 100 bilhões Que tinham saído já É, a projeção pra esse ano, pelo que eu vi É de 150 a 200 150 a 200? Então a projeção vai ser maior Porque eu acredito muito forte Os bancos batendo Falando, ó, vai dar merda Várias pessoas alertando E assim, você que tá aqui no Tubacast Você não é da classe que o tigrinho pega, né? Porque aqui é uma pessoa mais estudada A pessoa sabe... Você já viu uma pessoa bem sucedida Mexendo no tigrinho? Pessoa que investe, que faz as coisas? Ela não faz Mas tá impressionante Esses dias, Felipe Eu entrei num... Num lugar pra comer assim Aí eu olhei pra um lado Te juro Tava uma breja assim Uma cerveja A mulher do outro lado O cara aqui assim O cara só rolando O cara só rolando Só rolando Tomando e jogando Tomando e jogando A mulher dele mexendo no celular Aí eu olhei outra pessoa mexendo ali também Aí eu olhei outra pessoa também Tava cutucando ali E eu fui embora E o cara tava rolando ainda lá Só na... Negocinho Então, meu O buraco tá muito grande Eu acho... Eu acredito, né? Eu falando que vai ser um problema aí Do Brasil daqui um ano Daqui um ano e meio Vai explodir uma bomba assim, sabe? Até de bancos que a gente compra aqui Ações que eu compro Vai acabar sofrendo É o que você vê, Felipe? De tudo isso daí Que tá acontecendo Eu sei que você estuda muito, né? Por que o brasileiro Se está se endividando tanto, né? Com as bets aí E você faz o joguinho aí Você joga o tigrinho Faz alguma coisa ali Conta pra gente um pouquinho Eu jogo porcaria, né? Hoje em dia eu não tenho tempo nem pra jogar videogame Eu vou responder a tua pergunta Mas antes eu vou te fazer uma pergunta de volta Sim Você como um libertário Que você tá mais pra esse lado Sim Eu tô me ferindo aqui Qual que você acha que é o papel do Estado É... No lido com um problema desses? E eu, pra ser bem sincero O cara que se vire O cara que se vire O cara que se vire Eu entendo a função social do Estado Querer proteger a pessoa Mas eu como um quase libertário Aí, meu Cada pessoa, assim Os pobres vão ficar mais pobres E os ricos vão ficar mais ricos Porque tá indo dinheiro pra alguém Então, às vezes Você tá vendo um influencer aí Ah, fulano Fulano saiu da favela Tá ganhando dinheiro E não sei o que Ele tá só colocando no seu rabo E você tá aí jogando o joguinho Achando que ele é um cara bom Ele tá divulgando Porque ele tá ganhando muito dinheiro Né? Então, assim Eu, cada um faz suas coisas Cada um que se vire Mas é... Mas é preocupante, né? Por um outro lado Tipo assim, eu Eles que se viram Eu não sou otário De ficar perdendo meu dinheiro Porque para pra pensar O cara vai lá Faz uma plataforma fodida Gasta milhões de desenvolvimento Lá, bonitinho Não sei o que O cara gasta milhões com influencer Gasta milhões com divulgação Às vezes até em Em grandes programas aqui Também em grandes audiências de TV Pra você Pebinha ali da esquina Ir lá e E colocar 50 conto E ganhar Mil reais Dois mil reais A pessoa tem que ser muito otária Pra acreditar numa coisa dessa Né? É Dá pra dizer É uma questão bem complicada Assim Primeiro que eu acho que o Essa parada do gambling Que eles falam em inglês, né? Do tudo ou nada Tentar a sorte É um negócio inato Ao ser humano Lá atrás A gente saia pra caçar todo dia Sem saber se a gente ia encontrar alguma coisa E ter comida pra estar vivo no outro dia Então a gente ia pro tudo ou nada todo dia E isso Meio que tá no nosso DNA Tem Não sei se vocês sabem Mas tem Uma galera nos Estados Unidos Eu não vou trazer números aqui Pra não falar besteira Mas tem um monte de idosos nos Estados Unidos Que se aposentam E que em vez de ir pra um Uma casa de aposentadoria Um asilo Americano Os caras vão pra um hotel em Vegas E passam o resto da vida Jogando no cassino A ponto de fazer assim Conta do quanto que eu posso gastar Por dia, por semana Por mês, por ano E ficar sentado Comendo Jogando Slot Machine mesmo Um cassinão E pô Uma pessoa velha Americana Sabe que aquilo ali A expectativa de retorno daquela É negativa, né? Então é pelo sonho Pelo tudo ou nada Pela chance De ter um 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 shot de dopamina Sim Mas é porque a pessoa gosta daquilo É a diversão dele, né? Diversão, mano Tem estudos que mostram Que as pessoas sentem Um shot de dopamina maior Quando perdem Do que quando ganham Num cassino Porque elas acham Que elas estão mais perto de ganhar E é estar perto de ganhar Que satisfaz elas Pô Quando tu ganha Tem uma ideia na filosofia Que é o pêndulo do desejo e do tédio, né? Quando tu cumpre o desejo Pô, tu volta pro tédio Aí tu fica desejando 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 Apto do desejo Pô, cumpre o desejo Volta pro tédio Então tem gente que faz isso Nos Estados Unidos Tem países Tipo a Albânia Onde mais de 90% do país Já caiu no mesmo esquema de pirâmide Nos anos 90 Pesquisem aí depois No governo Rocha Era o nome do cara Se não me engano Cara, tinham pirâmides Chanceladas pelo governo Na Albânia Que quebraram e levaram O país à falência Tipo a banca rota E tava o país inteiro Jogando na parada Era joguinho assim Expectativa de retorno História de um ou outro Que tinha ganho Mas jogos Onde a expectativa De retorno é negativa Jogos de soma zero Soma negativa Nem soma zero Porque com taxas e tal As pessoas vão perder dinheiro Na média Porque vai ficar dinheiro Com a casa Com a empresa Então cara É uma parada complicada Que mexe com um vício Um ímpeto antigo Do ser humano Que não é localizado Só no Brasil É um negócio global E que não dá pra gente Se elevando E dizer que Ah, agora é novo As pessoas não jogavam antes Claro que elas jogavam Mega Sena tá aí O jogo do bicho tá aí Só que antes Os jogos Que tinham disponíveis Para as pessoas jogarem Eram mais restritos É um ou outro Federal O que é um absurdo Tu proibiu um negócio Mas o governo Isso é um absurdo Isso é um absurdo E o Pô, os do bicho ali Que também tinha Era amigo do governo Conchavo com o governo Agora abriu a porteira Então o libertário Dentro de mim Acha legal isso Abriu a porteira Vai ter mais competitividade A Mega Sena Fatura 20 bi por ano As bets somadas aqui Vão faturar 200 Ou seja 10 vezes mais Por quê? Porque abriu a porteira Tem demanda por isso As pessoas vão jogar mais Vai ter muita gente Que vai se ferrar com isso Vai ter muita gente Que vai se ferrar com isso As pessoas vão gastar menos Em outras coisas É óbvio Mercado, investimento Já estão reclamando A galera está vendo Vejo algumas empresas Já colocando nos seus relatórios Que o consumo Está diminuindo A empresa Eu acho que é o Açai Se eu não me engano Colocou no relatório dela Por conta disso É atacadista É atacadista Porque é um tipo de gasto Que não tinha antes A galera não estava gastando antes Então vai tirar dinheiro De outros gastos potenciais E aí isso vai virando Uma parada meio endêmica E isso tem externalidades negativas Para a sociedade E aí eu não tenho uma opinião Tão formada assim Sobre até onde que deve ir a regulação Eu não acho legal Um modelo no qual Tu precisa pagar Uma fortuna para o Estado Para ter uma licença E aí Tu tem uma oligarquia De pequenas 30 milhões E aí vai ter poucas empresas Vão ficar amigas do governo E tipo assim É uma mega cena estendida Tu abre o leque Para algumas empresas a mais Eu acho que Ou escancar a porteira Ou ninguém é para fazer Tá Mas Dado que eu sou Descrente com O poder No longo prazo Dos governos Lidarem bem Com externalidades negativas E cuidarem do povo Eu gosto mais de Soluções Ou possíveis soluções Que são de mercado Então um exemplo De um tipo de produto Do qual eu já falei Algumas vezes Que eu acho que poderia Cara que eu quero ver Mais experimentação com isso Por exemplo Em cripto tem um tipo De produto que se chama No loss lottery Ou loteria em que Ninguém perde Ou poupança gamificada Qual que é a lógica Em cripto hoje É muito fácil Tu comprar uma Moedinha que te dá Juros Porque ela compra Treasuries lá no fundo Então tu pode comprar Uma moedinha em cripto Que rende 5% ao ano Em dólar É fácil isso Ou sei lá Qual que é a taxa básica Do tesouro americano Hoje em dia Tu consegue fazer um produto E tem esse produto Em cripto Chama-se Pull together Quem quiser pesquisar aí Que é uma loteria O jogo Escolhe os números ali Compete Em que tu compra o ticket O dinheiro que todo mundo Coloca pra comprar Os seus tickets Pra participar dessa loteria Ele é investido De forma segura Tipo em títulos Do tesouro americano Ele rende 5% ao ano Digamos Meio por cento ao mês Vamos arredondar E aí se tem 10 mil Um milhão de pessoas Jogando nessa loteria Cada uma jogou um real Tem um milhão de reais De dólares Vai pra simplificar Isso tá rendendo Meio por cento ao mês Cara vai ter Vai ter sei lá 5 mil dólares por mês 50 mil dólares Faça conta aí em casa 5 mil dólares por mês No caso Que é só os juros Dessa galera Tá dando pra entender até aqui? Dá sim Então todo mundo Comprou o ticket Tá participando da loteria Esse dinheiro Que a galera Depositou pra comprar o ticket Tá gerando juros No caso do exemplo aqui 5 mil dólares por mês E aí o que essa loteria Sem perda faz é No fim da rodada Pega esses 5 mil dólares E dá pro vencedor Da loteria Só que todo mundo Que perdeu a loteria Não perde o seu dinheiro Por quê? Colocou o dinheiro ali O dinheiro ficou rendendo As pessoas abrem mão Dos juros que elas ganhariam Então elas estão sendo Forçadas a investir Elas estão investindo Sem nem saber E os juros que elas ganhariam Vão pro ganhador da loteria Mas todo mundo Que perde a loteria Não perde o seu principal O valor que colocou Fica lá E aí na próxima rodada Vai ter outro ticket Pra concorrer de novo E o dinheiro que tu coloca ali Fica rendendo Entendeu? Então é como se fosse Uma poupança gamificada Onde toda semana Ou todo mês Tem uma rodada lotérica Que tu pode ganhar um prêmio Que não requer Que as outras pessoas Percam dinheiro Só requer que elas Tenham investido contigo Faz sentido Teu prêmio vem dos juros Dos outros Volta e meia Eu me pego pensando Pô, tinha que fazer Um tigrinho do bem, cara Um jogo do tigrinho Que é igual o tigrinho Mesma cara Os mesmos gatilhos Explorar os mesmos Ímpetos viscerais Nas pessoas Mas que As pessoas que jogam Não percam dinheiro Elas sejam forçadas A poupar E elas só percam Um pouquinho Do quanto que elas estão Gerando de lucro Com o investimento Então se tu conseguir Fazer um tigrinho do bem Isso é o papel do governo Para mim Fazer um puta De um produto legal Que compita com o tigrinho No mercado Mas aonde Tu consiga modelar Os incentivos Para tornar as pessoas Mais poupadoras E não mais apostadoras Então Eu estou curioso Para ver mais soluções Assim Em cripto A gente já vê algumas E eu gostaria Que o governo Em vez de botar barreiras Para novos entrantes E regulasse o negócio Cobrar impostos A única solução Do governo É cobrar 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 E agora a gente Já viu até o governo Se você for Para analisar Felipe O governo Agora Ele vai ter acesso Ao seu cartão De crédito Então você vai lá Eu Luan Estou aqui na Augusta Passei meu cartão De crédito Na lojinha Fui lá Fiz o Pix Para alguém Que trabalha comigo Fiz movimentação Então cartão de crédito Pix E cartão de débito Irão ser monitorados E o que o governo Está analisando Para você ter uma noção Se não me engano O governo A Receita Federal Do Brasil Ela é a segunda Mais tecnológica O Brasil não é tecnológico Em bosta nenhuma Mas na Receita Federal Ele é tecnológico Então ele vai começar Gente Você que está aí Ele vai começar Rastrear Para você poder pagar Mais impostos Então você vê Que o Brasil Ele está sedento A sanha do governo A fúria do governo Em querer pegar O seu dinheiro E você vê caminho de volta Você vê o governo Não, não vejo caminho de volta E querendo menos imposto Tubarões Se vocês quiserem ver Cotação de ações De fundos imobiliários De BDRs ETFs Criptomoedas Você consegue ver Através do site Do Investidor 10 A plataforma completa Tem diversos rankings também Maiores lucros Maiores ROIs Empresas que pagaram Mais dividendos Nos últimos 12 meses É uma plataforma completa E você consegue Gerenciar sua carteira O QR Code Está aqui na tela Só você acessar Ou no link Da descrição Aqui do vídeo Também E aí Obrigado.